Um dos assuntos mais difíceis de debater é a lei de cotas raciais. Existe uma resistência muito grande da sociedade em entender a nossa história e entender o tamanho da desigualdade racial no nosso país, como já mostrei em outros episódios. Neste, vou mostrar em que contexto entra a lei de cotas raciais e como ela tem funcionado até hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina do Paris. As cotas são políticas para combater as desigualdades econômicas, educacionais e sociais. Elas, portanto, não existem para dar privilégio a ninguém, e sim, elas entram apenas para corrigir uma falta de oportunidade para determinado grupo. Elas começam a aparecer nos Estados Unidos na década de 60, após muita luta do movimento negro, pois o ensino superior lá era exclusivo para brancos. No Brasil, elas aparecem pela primeira vez em 2000, através da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Na mesma década, ela começou a ser espalhada para outras universidades federais e estaduais, até que em 2012 foi determinada como lei pelo STF. Existe um longo caminho ao percorrer, mas em um desses passos são as ações afirmativas. O sistema de cotas é criticado por muitas pessoas, mas é necessário para tornar habitual a presença do negro em profissões de destaque, como médico, advogado, jornalista, profissões que por três séculos foram exclusivas para brancos, enquanto os negros ficavam apenas com os serviços braçais. O sistema de cotas vem para mudar essa realidade, inserir o negro também nesse mercado de trabalho. Isso muda não só a questão de visibilidade para o jovem negro, que verá que pode ocupar tal posição, como também em questão financeira. Afinal, quanto mais receber, maiores as chances do pai garantir para os seus filhos melhores oportunidades. Com as cotas fica estabelecido que as universidades federais e algumas estaduais acompanham que 25% das vagas serão reservadas para negros. Isso significa que numa turma de 20 alunos, pelo menos 5 serão negros. Isso servirá que no futuro profissões de destaque terão todas as origens possíveis, estimulando a outros iguais a buscarem o mesmo caminho. E o resultado disso já está sendo visto, embora não seja tão acessível a olhar simples. Afinal, estamos falando de três séculos de escravidão contra 15 anos de leis de cotas. Só que neste período, o número de negros que terminaram a graduação saltou de 2,2% em 2000 para mais de 9% em 2017. Só que nas universidades públicas, em 2018, 50,3% dos estudantes eram negros ou pardos. Foi pela primeira vez na história que esses dois grupos passaram a ser maioria nas redes públicas. Claro que somente isso não resolve. É possível derrubar as barreiras de preconceitos nos setores de gerência e executivos que não dão espaço para negros ocuparem posições de destaque. No entanto, as leis de cotas são um ótimo caminho para um fim diferente. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Não tem mais outro lado da história por aí. Valeu!